Música E seja feia a Tua vontade Pai, meu Pai do céu Eu gosto e me esqueci Me esqueci Que o Teu amor Ela por mim Ela por mim E seja feia a Tua vontade Meu Pai do céu Eu quase me esqueci Me esqueci Que o Teu amor Ela por mim Ela por mim E seja feia a Tua vontade Música Daí-nos agora Sempre Me perdoai As nossas ofensas Como nós hoje Pelo amor Ai, meu Pai do céu Eu quase me esqueci Me esqueci Me esqueci Me esqueci Que o Teu amor Ela por mim Ela por mim Ela por mim Que seja feia a Tua vontade Não nos deixeis Não nos deixeis Na ir Em tentação Mas de fracos Eu quase me esqueci Eu quase me esqueci Ela por mim Eu quase me esqueci Eu quase me esqueci Eu quase me esqueci